Eu gacho da pinta, estou a pinta do mal! Meu Deu! Que estilo! Comigo eu volto a ir aqui com vocês. E aíucodoчески. Já me deu uma banquinha de oxigênio para ver se eu não me fico aqui. Devia ter o botão, era para dar porrada mas era neles. Mas não tenho botão para dar porrada neles. Ai José, bom arrancado o meu ai. é isso é chaval meu, vocês esqueçam tudo o que vocês viram meu, bora 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 até o LS, estás bem Trinidad, Trinidad de Tobago uma jogadora promissora, olha olha o rei dos mítes bora, bora 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 ai o chaval, tu esquece oh meu deus, este chaval, pah este chaval a dar ao pedal ah, aqui nunca acerta esta porra, pah ai o chaval a dar uma ratada nele, ai o chaval a dar uma ratada nele ai o chaval a dar uma ratada nele uuuu, que, Zé, deixe-os a servir de carpete de uma maneira calma, isto também é só qualificatória isto é só qualificatória, tens a mania que pedalas também como se alguém tivesse de terminar Zé, e eu pergunto-me é como é que é a bicicleta aguenta contigo, ricosão, ei, na vida real e no jogo, meu curto para caraças andar de bicicleta Zé, aliás tenho-lhe uma Mondrakerzinha digam aí nos comentários qual é que é a vossa bicicleta Zé a minha é uma Mondraker, não é uma BMX curti ter guardado aquela BMX que eu tive em puto que hoje em dia era um classiczinho bacano ah, mas desmanchei a toda a minha agora é uma BTTzinha uma Mondraker já tem 6 anitos acho eu, 5 ou 6 anitos já, bora digam aí nos comentários qual é que é a vossa bicicleta a marca da vossa bicicleta vai aparecer aí muitas carondel, vai aparecer muitas scott vai aparecer muitas, sei lá, biwins e por aí fora, bora aaaaaaay a Figueiredo é deslizante Rei dos Mísseis, será aqui meus amores está tudo bem com você? bora, bora, concentra aqui, concentra, deixa-me mostrar bora ai a Zé, este arranque esquece este arranque esquece como é que eles conseguem andar deste gajo todo? vai daqui vá lá vá lá e por cima? meu Deus, Ricardo vai daí, meu cara do otário graças, quer se passa aqui aquele gajo, é? como é que é que ele conseguiu aquela porra, meu? como é que aquele gajo conseguiu aquela rede daquele cara de otários, é? porra, já me tava aqui o dinheiro de carregar, passou ali de mim parecia que eu tava a mudar de pneu, meu como é que foi esta bocaria? bom, vai a ideia é conseguirmos uma medalhinha já vieste aqui 3 ou 4 vezes fazer esta categoria, acho eu ainda não conseguiste medalha nenhuma porra, meu, arrancou ali de uma maneira quem é que schlecht Ju que que é caralla Male do Jak susceptome eu te dou-me o acrony mosquito meu, o que é que eles ganham tanta bolina? o bi הסomo ia melhor female Eu acho que é naquelas cenas ali que tu deves ter que puxar para trás e para a frente. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Diz-me nada. É a mesma treta, não é? Impulso de aterrissagem, não é? Ah, quando vais à terra, tens de dar um toque para a frente. Pronto, essa parte tem que dizer. Bora. Agora concentra que é a final, Rico. Bora. Bora, Rico. Bora, Rico. Bora, Rico. Bora, Rico. Bora, Rico. Bora, Rico. Bora. Ah, genial. É genial. Tens a mania ou norueguesa. Tens a mania ou norueguesa. Bora. Vai. 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 Oh, meu Deus. Ah, apulhei. Ah, apulhei. Já percebi. Eu estava a falhar, era naquelas cenas que eu nunca puxava para trás e para a frente. Bom, não vos recordo, não interessa. Acho que conseguimos uma prata, não dá mal, Deus. E vou vos dizer, está bom para mim que eu estou esgotado e nem sequer sou eu que estou a pedalar já todos a rasgos. Bora. Bom, estou curioso. Como é que vai ser o boxe? Ai, oh, boxe. Vou dar com o cara de soco neles, que eles até vão botar o pé do chão. Ai, eu vou dar com o cara de amarrada neles. Eles a viram, bum, bum, ai, eu vou levar com o cara de amarrada, vou botar os pés do chão. Ai, mas ia, né, bom. Ai, a Zé Boxe. Boxe vai ser uma cena, não me esquece. Reparem bem como é que isso se joga. Ai, eu vou lhe dar um tarefa. Não, Zé. Tu já não devias estar reformado. Como é que é esta situação? Vou comandar contra um velhote? Da Gâmbia? Ai, a Zé, botar a... Ai, tu não vais botar docos. Vai, rico. Só para a gente saber. Vais botar docos? 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 Tu é que sabes, oh, Rick. Tu é que sabes. Está tudo bem. Ui, graças. Alô, curtis. Ui. Uuuh. Uuuh. Vamos lá, desce. Ai. Ai. Ah, não curtis. Não curtis. Dei-te um f*** no tarião. Deve até ficar estuzulo. Ah, vai espantar. Tudo bem. Está tudo certo. Bora. Ai, eu vou te dar-te um tarião, Zé. Ficavas deitado. Agora, a sério. Ficavas deitado. Uuuh. 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 NÃO GINES. NÃO GINES. NÃO CHANTÁ-TE DO CHAM, pá. Ah, vai espantar. Deixe-me desvanecer. Zé, estás tudo arrebentado, meu. Cinco. Seis. Como é que é isto? Está tudo arrebentado, guys. Ha. Ha, acabou a roda. Tua sorte foi que acabou a roda. Vou te destruir, pás. Bora. Uuuh. 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 Vamos lá, de... Não vale a pena contar-se ao árbitro, não vale a pena porque o árbitro já não me dá o sinal de vida, zé. Vai-se levantar estes gais, está-se a caminhar, certo? Ainda, vai-se levantar estes gais, zé. Ai, eu vou tentar dar-te um tariel, guys. Olha, olha, olha. Ninguém diria que era o último sinal. Olha, olha. Ai meu, agora deu-me um cado, gajo. Como é que o gajo voltou com estes paveres? Alguém me consegue explicar, Ana? O que eu faço? Meladito, vai, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu. Vai, mete-te de carpete. Não vais te faltar outra vez, meu. Estás tudo arrebentado, chaval. Nem sabes qual é que é a tua terra nem qual é que é o teu país, meu. Deixa-te treitas, meu. Oh meu Deus, este cara está a usar com a minha cara, certo? Chevaldo, vai dizer ao árbitro, para aí este árbitro. Zez, este cara está todo a bolgar, estou na árbitro, dá para mandar o gajo para casa, não? Porra, meu, não teria o que este cara levou, Zez, vamos usar com a minha cara? Como é que é esta situação, meu? O homem levou-me, não teria, meu? Ah, que eu teria um gajo, bom, vamos ver as teclas. Ah, quer dizer, galhaste o combate sem saber as teclas, está tudo certo, está tudo certo. Zez, olha aqui, repara bem nisto. Desveou, bum, ai, deixou ali servir, carboide. Zau, 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 ai, defendeu, bum! Bora, mas passo bem final. Porra, mas este gajo deu luta, meu, cena é toda essa. Este gajo deu uma luta do caralho, espada. Vou acabar com ele, meu, vou acabar com ele, tanta conversa para quê? Mandei já a gente para dentro do ring, zé? Ah, é a tua hidráqui, vou-te bater devagarinho então, tua hidráquizinha. Vou-te bater devagarinho, mas não quero te aleijar também, né? Ora, aliás, vou começar para te mandar-te um beijinho, olha. Ah, não, não dá para mandar beijinhos, pássaro, não queres mandar beijinhos, já mandas beijinhos. É rico, bora, não mandas beijinhos, já mandas beijinhos, já tudo bem, olha. Dá-me lá beijinhos. Ah, não dá para mandar beijinhos, já mandas beijinhos. ... Não, amadito! Estávamos todos a brincar comigo ou o quê? Ah, estava-se a passar ela, não estava, gajo. O que é isto? Esta levantou tudo mais rápido. Esta vai ser rija, gajo. Esta vai ser rija, bora. Vamos. Ai, isso eu te dou. Ai, isso eu te dou, Amundraki. Ei, Surami, ela tem proteção e eu não tenho proteção e estou usando o Surami. Bora! Bora! Ah, Rico! Vai para cima dela, meu! Vai para cima dela, Rico! Bora! Ai, ela levanta-se rápido, a treta toda essa. É que ela levanta-se rápido. Ela levanta-se rápido. Pelo amor de Deus! Bora! Bora! Eu tomei a desviar e BOOM! 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 Meu Deus... Olha, uh, um... Fim desse, tio. Como lá desce? Bora, 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 bora! Dá-lhe logo um Q.O. Dei logo um Q.Ozinho, que é para trás de todos. Vai, não te vejo! Estás toda arrebentada bacana, ah meu deus, estás toda arrebentada bacana, já me perdeste as vidas todas Porra, a tua alma já vazou do corpo bacana Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Ai, sou todo, oh meu deus, sou todo Ganhei eu, certo juiz? Porra, ele ficou servido de carpete, ah estava a ver Oh, mas já foi bem mais perto de mim Eu tenho que ter cuidado ainda me mandar abaixo Que as vezes estranho e começo a dar suco, 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 pois é um terror Bom, a ideia é desviar na altura certa e bau, bau Fazer assim, tal, tal Que isto vocês fizerem Analógico para a frente é um direct Se fizerem a lógico para o lado É um, este é jab Este é um gancho E dá para fazer aparcate, dá para fazer tudo Bora, vamos aproveitar aí com o gajo para a final A medalha já é nossa Mas eu quero varador, bora Aí vou varador Não me trago um gajo que é do tamanho do ring, guys Não me trago um gajo que seja do tamanho do ring, meu Hã? Final Iná Pois é aquele, Zé Iná Iná Pois é aquele, guys Indonésia Indonésia O gajo é do tamanho do ring, guys O gajo é do tamanho do ring, meu Eu disse para não trazer um gajo do tamanho do ring, meu Porra, meu Do meu lado a única coisa que é do tamanho do ring, é a barriga, Zé Olha o braço do gajo, é quase o tamanho do meu corpo, meu Aí, assim não vale, guys Bom, bora Calma Eu não estou nervoso Só para não trazer a maninha, né Que nervoso, cara Olá, tá certo? Tá tudo bem? 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 Cara do otário, Ricardo Porra, meu Caraças, meu O gajo também é do tamanho do ring, guys Como é que houve um safo, meu Aí, eu vou ter que acabar contigo Não vai ter que acabar contigo Não vai ter que acabar contigo Não vai ter que acabar contigo Eu não vou ter que acabar contigo Um 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 filha da mãe filha da mãe eu vou ter que lhe dar outra queda né eu vou ter que lhe dar outra queda agora vou ter que lhe dar outra queda o gajo está a dominar os dois rounds acho eu vou ter que eu vou ter que o mandar abaixo agora aqui o gajo acerta para caralho olha para isto mal eu larguei a guarda o gajo defende boé mano o gajo defende boé mano nem dá hipótese gás este gajo esquece o gajo é do tamanho do ringue o gajo é do tamanho da porra do ringue meu carasco espantotisco bora 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 desisti não eu vou até o final do combate não é porque eu é uma larga defesa não é hipótese gás bom mas pelo menos não desisti meu é ele é ele não é hipótese o gajo é do tamanho do ringue olha lá o estilo dele o gajo é do tamanho do ringue guys se ele não me tivesse a mandar daquelas duas abaixo meu bom zés duas medalhinhas no episódio 2 não está nada 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 mal eu estou curioso o que é que vai dar para o próximo episódio vamos ter escalada e depois vamos ter rave deixa eu ver o que é que vai dar mas a gente vai cá voltar a gente vai voltar a repetir não os de novo os vários eventos que vai haver mas naquelas tripletas naquelas tripletasinhas em que são três desafios para cumprir por passagem bom mais uma medalhinha zés é importante está ali a bacana ali levou-me uma medalha de chocolate ali do lado direito portugalzinha subir novamente ao pódio com aquela categoria que o Rickson já permitiu e aí e aí e aí e aí e aí e aí